Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar matemática. Nós vamos fazer juntos uma atividade de matemática. E essa atividade vocês têm aí na casa de vocês, que a tia Tamires fez na folhinha. Hoje nós vamos trabalhar o antecessor e o sucessor. O que é isso? É uma coisa difícil? Não é não. Sabia que todo número tem um número que vem antes e um número que vem depois? Por exemplo, o número 2. Antes do número 2 vem o número 1 e depois vem o número 3. Então fica 1, 2, 3. Todo número tem um vizinho. Então, olha só. Aqui a gente tem o número 2. O vizinho que mora antes do número 2 é o número 1. Olha só, é o número 1. E o vizinho que mora depois do número 2 é o número 3. Aí, então, a gente tem o 1, 2 e o 3. Aqui nós temos o número 4. Qual será o vizinho que vem antes do número 4? É o número 3. E o vizinho que vem depois do número 4 é o número 5. Então, ficou 3, 4, 5. Aqui também nós temos o número 6. Qual é o número que vem antes? O vizinho que vem antes do número 6? É o número 5. Então, a gente escreve aqui o número 5. E o vizinho que vem depois do 6? 7. Muito bem. Olha só. Depois do 6 vem o número 7. Então, ficou 5, 6, 7. E aqui nós temos o número 8. Qual será que é o vizinho que vem antes do número 8? É o número 7. 7. E depois do número 7? É o 8. E o vizinho que vem depois do 8 é o número 9. 7, 8, 9. E o número 9. Então, ficou 7, 8, 9. Então, todos os números, eles têm o vizinho que mora antes deles e o vizinho que mora depois. Aí, é isso que a gente fez. A gente encontrou os vizinhos, a gente encontrou o número que vem antes e o número que vem depois. O do 2 é o 1 e o 3. O do 4 é o 3 e o 5. O do 6 é o 5 e o 7. E o do 8 é o 7 e o 9. Viu como é que não é difícil? É bem fácil, né? Vocês podem treinar aí com outros números. Pegarem outros números e achar os vizinhos que moram do ladinho deles. Combinado? Foi bem legal essa atividade, né? Viu como é que a gente pode aprender coisas novas em matemática, em português, em todas as matérias? É legal, né? Então, um grande beijo e até amanhã!